O Conselho de Montalago ficou desde agosto de 2015 mais bem servido para dar resposta a uma das necessidades nos últimos tempos onde a procura tem vindo a aumentar, referimos-nos a um alojamento sénior. E foi num ambiente de festa que na aldeia de São Vicente da Freguesia da Chã se inaugurou este espaço com destino à terceira idade, o Lar de Santa Clara. Um espaço que tem capacidade de alojamento para mais de 30 idosos e que vai criar vários postos de trabalho, o que vai também contribuir para o desenvolvimento da freguesia e até da região. Vem assim alargar a oferta no que diz respeito ao alojamento de primeira qualidade à classe sénior da região. Orlando Alves marcou presença e fez balanço positivo quanto às perspetivas desta unidade de acolhimento. Trata-se de facto de uma unidade de acolhimento para um setor carenciadíssimo da nossa sociedade, um extrato social da nossa sociedade, um extrato ou um patamar por onde todos um dia vamos ter de passar e que faz imensa falta em todo o mundo. Hoje é a solução de recurso que as famílias têm para dar um fim digno aos seus progenitores, aos seus antecessores. e esta é uma necessidade que é transversal a todas as sociedades. E particularmente nas zonas de imigração, e nosso território tem um pendor migratório muito forte, particularmente nestas zonas onde mais este tipo de infraestruturas é necessário e é onde mais, para mim, se torna de facto investir. E eu quero dar aqui os meus parabéns e felicitar aqui o Pedro e a sua esposa, porque são jovens e enverdaram aqui por uma atividade que é muito honrosa e muito digna e abriram aqui espaço para um investimento certamente muito vultuoso e eu espero e desejo que tenham de facto muito sucesso. Não tenho dúvida que vão tê-lo, porque está muito bem posicionado, está um espaço muito atrativo, está um espaço muito acolhedor, está um espaço muito bem acabado, com finos recortes de acabamentos e certamente que as famílias todas um dia vão ter que fazer opções para os seus progenitores e quando se encontra um espaço apresível e higienizado como este, naturalmente que as famílias não vão olhar a meios para poderem dar um fim digno aos seus entes queridos. Quero dar os parabéns e quero desejar as maiores felicidades, aventuras e êxitos. Cristiana Magalhães, diretora técnica, faz-nos um retrato em síntese do funcionamento e outros aspectos, como a sua localização. Os preços são variáveis, de acordo com a tipologia do quarto, temos quartos individuais, duplos e triplos e mediante também a necessidade de cada utente, a condição física e psicológica de cada um. Isso traduz-se em pessoas totalmente dependentes, semidependentes e independentes. Esses já a partir daí irão poder usufruir do quarto individual, porque têm todas as condições de mobilidade físicas e psicológicas para poderem estar sozinhos. Hoje a inauguração é o culminar de um ciclo de um projeto que já tem vindo a ser trabalhado pela Ana Maria e pelo Pedro e que se traduz neste investimento que está à vista, nesta infraestrutura que se espera vir a desenvolver e a ter sucesso de futuro. Esta infraestrutura, esta residencial, fica numa zona privilegiada, aqui mesmo perto da Estrada Nacional 103 e com a zona aqui da Albufeira do Alto Rabagão em redor, o que lhe dá, de certa forma, uma vista privilegiada e uma localização de excelência. Em termos de como falávamos anteriormente, claro que esta infraestrutura vem com matar uma necessidade no nosso concelho, que é precisamente a falta de IPSS e de estruturas para a população sénior que possa estar com dignidade e com todas as condições de conforto e de qualidade que se esperam que eles tenham e que merecem, não é? Depois de uma vida de trabalho e de, pronto, têm direito a ter um fim de vida digno, como disse o nosso Presidente da Câmara e com razão. Em relação à capacidade que referiu? As pessoas têm aqui, então, esta infraestrutura, esta residencial de seu nome Santa Clara, que dispõe de cerca de 20 quartos, divididos em quartos duplos, triplos e individuais. Depois tem todas as salas que vocês já puderam constatar, desde sala polivalente, refeitório, salão de fisioterapia, salas individuais, onde os utentes podem estar com os seus familiares à vontade, depois também temos a zona de recepção e todos os gabinetes técnicos do pessoal, do staff. Depois, na zona envolvente, temos um parque de estacionamento, onde, pronto, os familiares e as pessoas que vierem visitar os utentes podem colocar as suas viaturas e toda esta zona envolvente, esta área verde, que depois poderá também ser desenvolvida mais tarde para trabalhos comunitários, inclusive hortas pedagógicas. Nós vamos tentar promover, de certa forma, o envelhecimento ativo, com qualidade, com conforto, para que os nossos utentes se sintam realmente em casa. Ora, sejam pessoas que já conheçam o trabalho nesta área da Ana Maria e do Pedro, ora visitantes, a opinião é convergente no que diz respeito à qualidade e rigor dos serviços prestados por eles e das instalações. Eu, quando vim para aqui, disseram que quando eu soube que havia aqui uma casa de acolhimento, eu vim cá saber e fui logo aceito. Gostei muito, no princípio, a senhora aqui, a Ana Maria e mais o Pedro, disseram-me que só não me tinha mais do que seis pessoas. Muito bem. E eu, como gostei da casa e do acolhimento, o professor Luiz, pronto, então, mostrou-me o quarto, o quarto, então, este é para mim e para a minha mulher. E, desde aí, como as pessoas souberam o que estava aqui a aparecer, que é uma casa, um lar de Santa Clara, então, eu fiquei a saber muito e a custar muito que realmente ia mostrar-me a gente e companheiras e muitos que eu já conhecia. Estou muito contente. Só tenho a agradecer a Ana Maria, ao Pedro e às suas empregadas, são pessoas que elas valem mais do que o que pensam. Muito acolhedoras, tratam muito bem dos seus doentes, das pessoas que estavam por conta deles e eu só tenho a dizer bem a eles e a todas as pessoas que aqui vieram ao convívio, muitos amigos que me cumprimentaram, como era um agente da GNR, que agora está na situação do reformado, mas estou aqui, à beira deles, que muitos deles que me conheceram e me conhecem, todos, tantos deles que me vieram ali visitarem, à mesa onde é que eu estava estacionado, portanto, só tenho a agradecer a todos eles e a tão especialmente, à Ana Maria, ao Pedro e suas famílias, os pais dela, os tios, todos eles, eu agora aqui considero-me como uma família minha, minha, embora que também os cá tenho. Tenho a dizer, muito obrigado a si, a todos e a você também, por realmente me querer ouvir qualquer coisa que eu possa dizer. Muito obrigado. Eu achei que está com um empreendimento muito, 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 muito bom. Parabéns à Ana Maria, parabéns ao Pedro e havia de haver muita gente que tivesse estas ótimas ideias, porque os velhos, nós velhinhos, estamos a caminhar para lá e precisamos, assim, de umas casas dignas, de uma velhice muito digna, que é isso que os velhinhos agora precisam, não é? De maneira que eu estou encantada, já conheço a Ana Maria, sei que ela era capaz do investimento destes, porque tenho cá uma irmã há quatro anos no lar e ela nasceu para isto, Pedro nasceu para isto, são ótimos profissionais, são muito amigos de todos, eu sou suspeita porque venho cá e ela é, pronto, não há mais nada a dizer, são ótimos, pronto, nasceram para isto e parabéns a eles porque fizeram aqui uma casa maravilhosa. E é bom para a terra, para os visitantes, para quem quer deixar cá os seus pais, suas famílias, acho que podem ir descansadas porque deram com uma gente muito boa. É um empreendimento que faz falta na nossa zona e que está devidamente equipado, que tem condições que merecem ser reconhecidas e temos que lhe dar o valor que elas têm. Está um evento bem organizado, os meus parabéns hoje aos promotores e aos donos do equipamento que merecem toda a sorte e felicidades para esta aventura da vida deles. Para a mãe da Ana Maria foi um dia muito especial ver o sonho da filha se tornar realidade, continuando no apoio incondicional. É, hoje, ver aqui este dia grande, sinto-me orgulhosa da filha e do género que tenho, porque foi uma coisa que eles sempre tiveram um sonho, um sonho grande deles que diziam que iam construir e eu às vezes, por vezes, dizia-lhe que era um investimento muito grande e certo, eles diziam que não iam conseguir, mas estou feliz e estou orgulhosa porque chegamos ao dia que conseguiram. Estou muito feliz, estou muito orgulhosa por a filha e pelo género que tenho. Estou aqui disposta a ajudá-los para tudo, para todos os momentos que eles precisarem. Sinto-me feliz por isso. A Ana Maria e o Pedro agradecem a todos os presentes pelo belo dia que todos juntos proporcionaram. Amigos e familiares, queria agradecer a toda a gente aqui presente por este dia tão especial para mim. Como vocês sabem, todos, era um sonho, era um gosto eu conseguir formar uma casa deste género e hoje o sonho tornou-se na realidade. Agradeço-vos a todos imenso por estarem aqui presentes neste dia especial. Bem, a minha esposa já disse praticamente tudo, só queria felicitar toda a gente por estarem aqui a ajudar-nos neste bocadinho, fazem falta e pronto, um abraço para todos e obrigado. O presidente da Assembleia da Freguesia da Chã felicita o Pedro e a Ana Maria e realça que é um orgulho para a Freguesia ter um empreendimento deste género em São Vicente da Chã. Sim, hoje é motivo de festa porque em São Vicente da Chã está a ser inaugurado este grande edifício, que é um lar para a terceira idade. De facto, quero aproveitar esta oportunidade para dar os meus parabéns aos promotores. Nesta altura é preciso muita coragem para se investir e da maneira como foi o montante deste investimento, aproveito então esta oportunidade. Por outro lado, a Freguesia também está de parabéns porque é um investimento que vai beneficiar a Freguesia, vai beneficiar a região e claro, estamos todos orgulhosos por este tipo de investimento. Quanto à qualidade é da excelência, eu já tive oportunidade de presenciar, de correr todos os compartimentos deste edifício. é de facto de excelente qualidade, os acabamentos são ótimos, está um edifício muito bem concebido e constituído, por isso e por todas as razões é motivo de orgulho para todos nós. Foi num ambiente de festa e familiar que a aldeia de São Vicente da Freguesia da Chã inaugurou um empreendimento denominado Lar de Santa Clara. Um espaço com capacidade de alojamento para mais de 30 idosos, fica assim alargado a oferta no que diz respeito ao alojamento de primeira qualidade à classe sénior da região. O Autarca despediu-se assim de todos os presentes. Eu, na qualidade do Presidente da Câmara, competo-me saudar aqui o Sr. Presidente da Junta, competo-me saudar o Pedro e a esposa que são os promotores deste grande investimento, competo-me saudá-los e elogiá-los porque são jovens, e meteram a barriga, meteram o peito a uma coisa que não foi fácil de fazer e que não foi preciso, e para a qual foi preciso canalizar, obviamente, muito dinheiro. Este investimento que aqui está é um investimento que é para a terra e que é para a região. Estamos numa zona de forte pendor migratório, onde quem partiu para outras paragens e deixou cá ficar o seu pai e a sua mãe, tem que ter a certeza que o seu pai e a sua mãe, quer seja no seio da família, quer seja em instituições como esta, tem que ter a certeza e o conforto que o seu pai e a sua mãe vão morrer com dignidade, porque é disso que se trata, de todos morrermos, mas temos que ter o direito a morrer com dignidade. E, portanto, é para essa gente que precisa, e todos nós um dia vamos precisar, é para quem precisa e é para quem está longe e precisa de ver os seus entes queridos bem tratados, que este investimento foi feito. Mas quero deixar aqui o meu abraço a este casal jovem, que é um exemplo de gente que acredita no futuro, e o futuro passa muito por aqui, por estas iniciativas direcionadas para quem precisa. Aqui ao Sr. Presidente da Junta, que anda aqui todos os dias a pedir-me o saneamento, é obviamente que há de vir um dia, mas também é com investimentos destes que se acelera, muitas vezes, a vinda de muita coisa. Está bem? Meus amigos, um bom dia para vocês e deixem-me ir para a festa da minha vida. Obrigado. Obrigado.